Olá pessoal Eu sou o Maf e o meu computador é o Breaker Bem, hoje trago-vos um novo arcade Se ouvirem o barulho de fundo é porque eu tenho aqui gente em casa E parecem umas galhas O que eu vos trago aqui hoje é Aliás, não liguei ao som porque as vezes prega Porque este arrum está a puxar muito Não sei o que é que se passa Bem, o que eu trago aqui hoje é o Virtua Stryker 2 Um arcade foi desenvolvido pela SEGA AM2 Depois mudou-se para Amusement Vision com o Virtua Stryker 3 Mas depois mudou-se outra vez para a SEGA AM2 Conclusão O gajo só restava de vadear O Virtua Stryker Foi lançado em 1994 E foi o primeiro jogo de futebol a utilizar computação gráfica 3D E também foi notável pelo seu uso precoce O precoce de mapeamento de textura O Virtua Stryker 2 Este jogo foi lançado em 1997 Mas foi em 2000 Foi lançado para a Dreamcast O 3 foi em 2001 para a Nintendo Game Club E o 4 foi em 2005 e 2006 Como eu disse há bocado Ele mudou-se outra vez para a AM2 Para a AM2 Com o Virtua Stryker 4 Não sei se disse ou não Não me recordo Mas passando ao jogo Não liguem aos gráficos Não liguem ao som Liguem-se só ao jogo mesmo Não me metam defeitos Temos aqui as opções Normal, Key, Memória, Card Tudo normal Temos aqui o Replay Replay Cada vez que marcamos um golo Nós podemos guardar esse golo E depois vamos vê-lo aqui Temos aqui o Match Play Que é Penaltis Jogo Temos aqui Turneio, Liga E Ranking A International Cup É uma taça É diferente Não é como o Arcade Que a gente perde E temos OK Porque a gente tem mais um crédito A International Cup É perdes, perdes Acabou Eu vou fazer aqui um bocadinho de Arcade Temos aqui as Lá na Nas máquinas não aparece nada disto Mas aqui aparece E vamos ver O microfone está um bocadinho Pronto, se aqui é para exter as equipas Tem que exter rápido Porque tem 12 minutos Isto para muitos é chinesmo Mas para mim é muito familiar Tinha-lá vou aqui com a Alemanha Espero que isto não bloqueie Como podem ver já é o cenário Nós vemos ali Pessoas atrás Ali com as bandeiras Isto na altura era É foi Foi muito Foi muito Muito Vamos a buscar Não lembro do nome daquilo A dizer Publicidade Não é bem de cartazes Que eu tenho em troco nomes Agora acho que é simples Mas pronto Conseguimos ver tudo Só não vemos o árbitro Com certeza que foi comprado e fugiu E como muitos jogos Os árbitros Em 2004 Em 2004 Não me lembro do play Por exemplo do PES Só há pouco tempo Há uns anos Se calhar 3 3 4 anos É que começou a haver fiscais de linha Entra para a metabilizar E é bem Pronto Apareceu agora para a gente guardar algo O tirei rápido Estava a dizer Gameplay do jogo Bem na altura isso era fantástico Mas Apareceu agora a jogar Por exemplo O jogo é jogado nas setas E para já Para mim é uma desvantagem Porque eu só gosto de chegar no joystick Eu sei que façam piadas Façam piadas Desculpa que eu guardo o assunto Se conseguirei ouvir A minha irmã E a minha mãe Vou tentar marcar aqui outro gol Eu não vou jogar muito isto Muito jogava Quando era mais novo E como podem ver A minha irmã O meu pai está muito Pronto Ok E o que podem ouvir Ainda temos As copacos aqui A puxar aí Para a malta Para a Tifa Fazer que Se calhar Em muitos jogos E ganhamos pelo jogo E o que é que vai fazer? A tifa 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 Eu queria fazer o vídeo muito bom Agora quanto perder vou Acabar o vídeo A tifa A tifa A tifa Deve ser para ir a quarta vez O grado Desenbarna 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 Somita A tifa Isto aqui é um dos grandes problemas deste jogo É quando demora muito tempo a passar a bola Demora muito tempo a rematar muito tempo, muito tempo, muito tempo é o problema do jogo enquanto nós estamos habituados a carregar um toque pequenito então ele passa louco aqui não, preciso carregar várias vezes para rematar é só por mim, mas o demora muito tempo e este canal, eu não quero este canal só para gameplay nos jogos este canal vai ser para quero fazer curtas, tenho muitos projetos realmente fazer curtas música e fotos para quem não sabe também gosto muito de fotografar e quem sabe quando eu tiver um álbum muito bom, faço um filme divulgar as fotografias e não é agora bem estamos em Golden Goal para quem não conhece Golden Goal quem marca ganha e ganhou aqui está seguimos para as semifinais contra quem? contra a França e outra coisa que eu vos queria dizer é Se alguém precisar do emulador, ou ativar em stop em jogar, é só dizer ai nos comentários que eu disponibilizo o emulador e se for preciso eu não me mudou, e se for preciso eu faço um tutorial, vou explicar-vos as minhas configurações para o melhor performance, para computadores fracos realmente, o emulador que eu tenho, aguenta qualquer jogo para a Dreamcast, não aguenta bem enquanto se está a gravar, mas sem estar a gravar aguenta qualquer jogo, mesmo sem problema, eu acho que já perdi este jogo, por um lado ainda bem, porque assim vou acabar o vídeo sem sair exagero de tempo, ok, legal, nada mal, fiz aqui uma tentativa de gravação e consegui logo ganhar a taça, fui jogar contra a segue, e é a segunda vez que quando tento gravar, é que eu consegui ganhar as coisas logo a terminar, e está aqui uma confusão dos diabos, assim que não guarda eles, é muito bem... bem, já deu para ter uma ideia de como é que é perder o jogo, e uma ideia de gameplay, o jogo é engraçado é bom para jogar e pronto se gostarem façam um like e subscrevam lá no canal e tem sugestões de jogos e do console as antigas que vocês tenham saudade pelo free aqui um videozinho para vocês espero que tenham gostado desculpem a qualidade e abraço até a próxima